Já há algumas semanas, o Senado realizou aqui uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos essa questão dos chamados guaranis, caiuás, no meu estado, Mato Grosso do Sul. Não é um problema isolado do Mato Grosso do Sul, talvez o problema mais agudo seja esse. Mas essa questão é uma questão que tem como pano de fundo a chamada demarcação de terras indígenas. Sem entrar exatamente no mérito da questão do Mato Grosso do Sul, mas eu diria, Sr. Presidente, e aí não tem essa formação jurídica, mas tenho conversado e escutado muito. Há um problema com isso. Quando se vai para um processo de demarcação, ou seja, uma determinada terra, propriedade, está sendo vistoriada com fins de demarcação, e se chega ao final, achando o processo de demarcação, que tem uma série de contradições, a começar que é a FUNAI que vai lá, faz a vistoria, é a própria FUNAI que dá o parecer naquele trabalho que ela mesma fez. Isso é outra questão. Mas chegando à conclusão que é uma terra do índio, então, do ponto de vista da nossa Constituição, terra de índio é terra da União. E aí a União não pode idenizar aquilo que já é dela. A idenização cabe apenas e tão somente às denfeitorias que foram feitas naquela propriedade. Ocorre que no meu estado, Mato Grosso do Sul, e aí eu quero deixar muito claro isso aqui, eu não vou defender e nunca fiz isso e nunca vou fazer. Invasão de terra, grilo de terra, fora, não é isso. Eu estou dizendo que no Mato Grosso do Sul, aqueles produtores rurais que estão ali, eles são proprietários de fato e de direito. Estão lá há 70, 80, 90 anos. Alguns, a família está na terceira geração. E eles têm o título, porque foi o próprio governo federal que fez a chamada colonização naquela região ali da Grande Dourados, do então presidente Getúlio Vargas. Então, essas coisas sempre têm um estímulo. Aí alguém estimula, os índios invadem, aí cria toda essa celeuma, e aí na hora, e aí é que eu quero chegar, na hora de falar, bom, tá bom, então cabe a indenização, como o próprio Ministério Público Federal, em conversa comigo aqui, eles dizem que o caminho do Mato Grosso do Sul é a indenização. Aí você olha o orçamento da FUNAI. A FUNAI mal tem recurso para o seu custeio. Então, urgentemente, o Senado precisa discutir nas comissões, ou de Constituição e Justiça, ou de Direitos Humanos, uma emenda de comissão para garantir recursos orçamentários para quando, em havendo uma demarcação e tiver lá um produtor rural, um proprietário que tenha o título e que esse título seja legal e couber a indenização, essa indenização tem que ser feita. E isso nós precisamos, porque a hora que tiver o recurso orçamentário, nós estamos avançando na discussão. O duro é estimular, acirrar esse debate sem que não tenha nenhum tipo de recurso, nem na FUNAI, nem no Ministério da Justiça, para que se possa fazer uma possível indenização. Então, senhor presidente, eu estou chamando para mim a responsabilidade, já conversei com vários senadores da Comissão de Constituição e Justiça, para que a Comissão de Constituição e Justiça possa aprovar, ainda nesse orçamento, uma comissão, uma emenda de comissão, para que a gente possa tentar colocar no orçamento deste ano recursos para que você possa indenizar. Porque eu entendo, o país, a sociedade brasileira, tem uma dívida com a população indígena. Eu defendo isso e acho que tem. Agora, essa dívida não pode ser cobrada única e exclusivamente de um único segmento da sociedade, que é o produtor rural. Porque aí, para se corrigir uma injustiça, vai se praticar uma injustiça com pioneiros, não são grileiros, pioneiros, que foram para lá, lá na fronteira, onde começa esse país, com o suor do seu rosto, com o trabalho da sua família, produziram ao longo de 30, 40 e 50 anos. E agora alguém chega lá para dizer para eles, você se sente sair daqui com uma mão na frente e outra atrás. Isso é injusto. E ninguém vai concordar com isso. Então, a forma de resolver, de não acirrar mais isso, é que a gente possa colocar recursos no orçamento da União e aí, aonde couber, insisto em dizer, aonde for legal, aonde ele tiver o título legalizado, encabendo a indenização, que se faça indenização das benfeitorias e do valor da terra nua. Muito obrigado.